Carl e Idelgard emocionam-se ao voltar à sua casa, que herdeu há um ano, no incêndio de Odmira. O fogo tirou-lhes quase tudo. Só ficaram com documentos e roupa para três dias. Passado um ano, ainda não conseguiram iniciar a reconstrução. Ela disse, sim, sim, rápido para... Para ajudar para as pessoas que perdiam a casa. Mas agora já um ano passou. Agora temos uma pequena casa revagranda, alugada, mas é uma alternativa muito mal. Esta foi uma das casas destruídas pelo incêndio com maior área ardida de 2023. Perante o desastre, o casal alemão não baixa os braços e está decidido a recompor-se. Minha casa foi legal e agora gostamos de construir a casa um pouco mais melhor, com um quarto mais para os visitantes, para as filhas e amigas. E o arquiteto comunicou com a Câmara e disse, ah, precisa de uma comunicação prévia. Como vai começar uma nova casa? Carl e Idelgard vivem em Portugal há cerca de 20 anos e por cá querem continuar. Esperam que apesar das dificuldades, a reconstrução avance o mais rápido possível. Mas também há quem já tenha recuperado. Aqui o fogo entrou muito forte, ardeu-nos uma casa de madeira, mais o pavilhão que está aqui atrás de nós, mais uns anexos e muito material, vedações, o feno todo, os pinheiros lindos que nós tivemos. Felizmente já está tudo muito verde, graças a esse ano com muita chuva. Também, pronto, começámos logo a reconstruir com a ajuda de amigos, sobretudo a ajuda de colegas das Casas Brancas e da Rota Vicentina e também a ajuda dos nossos clientes, de maneira que conseguimos já reconstruir tudo muito novo. E nem precisou de apoios públicos, ao contrário do empreendimento turístico Teima, que recuperou um edifício destruído pelas chamas com apoios públicos. O que tem sido mais aborrecido tem sido, por já, os atrasos nas obras, que enfim, é inevitável, é uma luta permanente. E depois, é o atraso que temos nos apoios, na receber os apoios, não é só recebemos metade até agora e o apoio não é assim tão significativo. Portanto, tem sido um bocadinho complicado porque as burocracias são tão grandes, é tudo tão moroso que acaba por nos prejudicar. Os apoios do Estado chegaram a muitos que tiveram prejuízos, desde o turismo à agricultura, mas nem todos foram ajudados. Julgo que mais difíceis e mais complexas foram até algumas medidas de apoio que existiram para algumas perdas, designadamente ao nível da habitação e outras, que dada alguma, eu diria até excessiva informalidade de algumas situações de suposta habitação, tiveram muita dificuldade, ou aliás, uma impossibilidade de ter apoios públicos, tendo em conta que eram casos de habitação não licenciada, outras de habitação precária, e que não tiveram essa possibilidade de apoio. O foco, por agora, está na criação de uma área integrada de gestão da paisagem. Um instrumento que, acredita-se, pode ajudar a criar um território mais resiliente aos incêndios.